Então, nessa ação penal 501-23-31, depoimento do Sr. Carlos Alberto Pereira da Costa. Sr. Carlos, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha pelo Ministério Público. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Tenho conhecimento que o senhor é réu também em ações penais conexas. Na condição de acusado, se for feita alguma pergunta ao senhor que possa, que o senhor entenda que possa lhe prejudicar, o senhor tem o direito de não responder. Correto. Não obstante, o senhor, em outras ocasiões, manifestou o desejo de colaborar com o Ministério Público. Aí cabe ao senhor tomar essa decisão de responder ou não responder. Não existe nenhum acordo formal, não é, no Ministério Público? Não, excelente. Certo. Então, com essas advertências, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. Senhor Carlos, gostaria que o senhor nos descrevesse aqui, de modo sucinto, qual foi o relacionamento que o senhor teve com a empresa GFD Investimentos? No ano de final do ano de 2008, o senhor Alberto Youssef me solicitou que eu constituísse um fundo patrimonial para que ele pudesse internalizar um recurso que ele tinha fora do país e fazer, constituir um patrimônio para ele e, enfim, para as suas filhas. Esse foi o início da operação da GFD. Certo. E o senhor, então, passou a constituir esse fundo? Esse fundo foi constituído em 2009, foi constituída a limitada que representava a empresa. Eu era procurador do fundo aqui no Brasil e ingressou através do Banco Central algo em torno de 7 milhões de reais. E a empresa, o senhor passou a integrar o quadro de empregados da GFD? Sim, eu era funcionário seletista. O senhor também era procurador dessa empresa? Sim, eu era procurador dos fundos, que eram dois fundos estrangeiros. Eu era procurador e representava formalmente essa empresa. A GFD? A GFD. E, então, nesta condição, também formalizei um contrato através da carteira de trabalho para prestar serviço para a empresa. Qual era o administrador, o gestor, de fato, o verdadeiro administrador da GFD? O dono da empresa, o senhor Alberto Youssef. Todo o capital que foi aportado nela foi oriundo do senhor Alberto Youssef? Sim, que eu tenha conhecimento, sim. Eu pedi para o senhor falar um pouco mais alto, que tem algumas pessoas reclamando e não estão vindo, e a sala é um pouco extensa. Perfeitamente. O senhor vai responder mais alto. Pode prosseguir? Obrigado, silêncio. Então, o senhor Alberto Youssef fez o aporte inicial de recursos da GFD exclusivamente. Exatamente. A GFD manteve contratos com empreiteiras? O senhor tem conhecimento disso? Sim, manteve contato com duas empreiteiras, com a Mendes Júnior e a Ingevix. Qual foi o contexto dessa celebração desses contratos? O senhor Alberto afirmou que tinha recursos para receber dessas empresas, então queria formalizar um contrato para que esses recursos ingressassem na empresa. E esses recursos foram, foi feito isso, esses recursos ingressaram na empresa e foram utilizados para a empresa fazer os pagamentos que tinha, de investimento, folha de pagamento, dívidas bancárias. Entrou no caixa geral da empresa? No caixa da empresa. Mendes Júnior e? Ingevix. Ingevix. Eu me recordo, essas duas. E ele falou, o senhor Alberto Youssef, a título de que ele deveria receber esses valores? O que ele comentou é que seria de comissionamento, mas não especificou comissionamento do que seria. E por que ele celebrou esse contrato com o intermédio da GFD? Ele não mencionou isso e não diretamente, já que segundo o narrado ele teria a receber, não é? Foi feito através da GFD, que era uma empresa patrimonial e a partir de 2011 ela começou a fazer investimentos em outras empresas. E aí houve uma necessidade premente de caixa para atender esses investimentos, especificamente a Marsans Turismo. E aí foi feito desta forma, para poder atender o fluxo de caixa desta empresa. O aporte então foi destinado a Youssef exclusivamente, por intermédio da GFD. Ele não retirou uma parte desse valor para destinar para outra finalidade que o senhor tenha conhecimento? Não. Como eu já declinei, o responsável pelo financeiro era o senhor Enivaldo, mas até onde eu tenho conhecimento, todo recurso que ingressou na GFD foi utilizado para os investimentos que a GFD fazia. O senhor tem conhecimento se eram efetuados saques em espécie da GFD? Foi feito no início de 2009, 2010, para que esse recurso pudesse ser devolvido ao Alberto, já que ele havia adiantado capital em espécie para fazer a aquisição das unidades do Hotel de Salvador. Nesse período, qual foi o período em que foram celebrados esses contratos com a Mendes Júnior e a Ingevix? O senhor recorda? Creio que 2011, 2013, foi entre esse período. Nesse período não havia, o senhor não tem conhecimento de que tenham sido efetuados saques em espécie? Não tenho conhecimento, mas nesse período eu estava também, eu estava me dedicando ao corpo jurídico da Marsans. Então, eu me desloquei de São Paulo para a Marsans e lá permanecia a semana toda. E o senhor Enivaldo atuava como financeiro e o senhor João Procópio ainda tinha procuração que eu havia otorgado. Então, eles poderiam movimentar a conta livremente. O senhor poderia não ter conhecimento de saques nessa espécie? Sim. Porque não acompanhava o financeiro? Não, não acompanhava o financeiro. Certo. E esses contratos foram quantos? Contratos celebrados com essas empresas que o senhor citou? Eu tenho conhecimento, três contratos, acho que são dois com o Ingevix e um com a Mende e Júnior, mas não tenho certeza. Tem um contrato específico celebrado em 23 de 8 de 2011, no valor de 2,7 milhões de reais, faz parte do anexo 103 desses autos, que diz respeito à prestação de serviços de consultoria e gestão empresarial das obras e serviços relativos à execução do serviço projeto executivo, construção civil e montagem eletromecânica de duas unidades da HDS e da Replan, Refinaria de Paulínia da Petrobras. O senhor recorda desse contrato? Esse contrato com a Mende e Júnior? É um contrato com o consórcio CMMS, integrado pela Mende e Júnior, pela MPE e pela CETAL. Eu lembro de ter assinado alguns contratos, não me recordo especificamente, mas certamente eu devo ter assinado esse contrato. Consta como assinado pelo senhor, em nome da GFD, pelo senhor José Humberto Cruvinel Rezende, em nome da Mende e Júnior, pelo Ricardo Teixeira Fontes, em nome da CETAL e por Luiz Domingos de Prince, pela MPE. O senhor chegou a conhecer o senhor José Humberto Cruvinel Rezende? Não, não conheci nenhum desses senhores. Nesse período eu estava no Rio de Janeiro e quem coordenava essa questão era o senhor João e o senhor Enivaldo. Inclusive, eu já entreguei cópia de alguns e-mails para o meu defensor, que vai fazer a juntada desses documentos. O que eles me solicitavam é que quando havia a necessidade de assinar um contrato, eles me mandavam um e-mail confirmando uma data que eu estaria em São Paulo para poder assinar esse contrato. É possível que tenha acontecido isso em relação a esse contrato, então? Certamente. E esse serviço de consultoria aqui, o senhor tem conhecimento se ele foi efetivamente prestado pela GFD? Não foi prestado porque a GFD não tinha corpo técnico e nem teria condições de atender uma especificação de serviço deste gabarito. A GFD não tinha condições. Os outros contratos que o senhor assinou também não foram prestados? Não foram prestados serviços. A retenção dos impostos, isso era feito pela GFD, pelas empresas? Até onde eu tenho conhecimento, sim. Era feito pela empresa, que tinha por obrigação de reter os impostos. E os impostos que a GFD deveria recolher, isso também foi objeto até de discussão entre eu e o Alberto, porque esses impostos acabaram não sendo pagos, por haver necessidade de mandar todo o capital que estava entrando na empresa para atender o fluxo de caixa da empresa, a Marsans ou outro investimento. Então, o senhor Alberto Youssef deixou de recolher os tributos referentes a esses contratos com a Ingevix também de Júnior, CMMS? Parte dos tributos foram recolhidos. Depois foi feito, salvo engano, um acordo de parcelamento disso e estavam sendo recolhidos até a data 17 de março, quando ocorreu a operação. A partir deste momento, creio, não tenho certeza, mas não foram mais recolhidos. Certo. Com relação ao relacionamento do Alberto Youssef com o Valdomiro de Oliveira, o senhor tem conhecimento? Principalmente no que tange às empresas MO, consultoria, rigidez, RCI? O que nós tínhamos conhecimento, eu conheci o senhor Valdomiro no escritório do senhor Alberto, quando íamos fazer reuniões com ele, semanais, o senhor Valdomiro às vezes estava lá, e o que eu sei é que ele emitia notas das empresas e passava reais para o senhor Alberto. Com contratos por intermédio dessas empresas? Eu creio que sim, nunca entrei em detalhes sobre esse assunto. O senhor tem conhecimento, eu vou citar o nome de alguns dos denunciados aqui na ação penal, e se o senhor tiver ciência de algum fato no que tange relacionamento do Alberto Youssef ou do Valdomiro com eles, eu pediria que o senhor indicasse, né? O senhor Adira Sade? Não conheço. Sônia Branco? Não conheço. Dario Teixeira? Não conheço. O senhor Mário Góes? Não conheço. Lucélio Góes? Também não. Júlio Camargo? O senhor Júlio Camargo tinha um relacionamento com o senhor Alberto Youssef, através das empresas deles ingressaram alguns recursos na GFD, também já declinei isso em depoimentos, e inicialmente eram contratos de mútuo, e depois foi dito que não poderiam ser contratos de mútuo, que deveriam ser contratos de investimentos, enfim. E aí isso foi feito pelo doutor Matheus, que era um outro advogado que o Alberto contratou. Por intermédio das empresas do Júlio? Algúria e Treviso... Piemonte? Piemonte, perfeitamente. E a origem desses recursos, o senhor tomou conhecimento? O Alberto disse que eram comissões que ele teria que receber do senhor Júlio Camargo. Chegou a mencionar se haveria alguma empresa empreiteira envolvida nisso? Não, ele nunca declinava as razões ou os motivos, ainda que questionados, ele nunca declinou da origem desses recursos. E o senhor sabia, ou presenciou, ou viu por parte do Youssef, ou dos demais empregados da GFD, a existência de um relacionamento dele para com o ex-diretor Paulo Roberto Costa, da Petrobras? O senhor Alberto? Isso. Eu cheguei a ver o senhor Paulo Roberto Costa por umas duas ou três vezes no escritório da GFD Investimentos, quando o Alberto se mudou para lá. O Renato Paz de Barro 778. O senhor participou de reuniões com eles lá? Nunca. Eu via de passagem, ele só cumprimentava, apenas um cumprimento, nada mais. E isso foi em que período aproximado? O senhor Alberto mudou para o escritório da GFD em 2013. Começo de 2013. Então, começo, meados, foi depois desse período. Com relação a diretores e donos de empreiteiras, o senhor sabe se frequentavam a sede do escritório da GFD? Por exemplo, o senhor citou o negócio da Mendes Júnior, né? O senhor, denunciados aqui, o senhor Rogério Cunho de Oliveira. Não, não tenho conhecimento, não. Porque nesse período eu estava afastado, né? Como eu estava no Rio de Janeiro, e nesse período, o senhor Alberto tinha um escritório próprio, se houve esse contato, eu não sei dizer. O senhor não saberia apontar, por exemplo, com quem Alberto Youssef tratou acerca desses contratos, nas empreiteiras? Não sei. O senhor recebeu alguma remuneração específica por assinar esses contratos, fora dos seus vencimentos como empregado da GFD? Não, nunca recebi comissionamento nenhum. Sempre recebia apenas meu salário. Satisfeito, silêncio. O assento de acusação tem perguntas? Os outros defensores? O esclarecimento do juízo não ficou claro aqui? O senhor chegou a conhecer o senhor Paulo Roberto Costa diretamente? Não, apenas de vista no escritório da GFD. Ele passava e cumprimentava para fazer reuniões com o senhor Alberto. Só nos cumprimentava quem estivesse na sala, que ficava ao lado da sala de reuniões. Outros acusados aqui, Renato Duque, o senhor conheceu? Também não. Pedro Barusco? Não, senhor. João Vacari Neto? Não, senhor. Para esse esclarecimento do juízo, eu declaro encerrado, então, o depoimento do senhor Carlos. Hoje tem um.